E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. Hoje eu vim trazer uma foto bem curiosa do Pet da Leste, que ele postou no story dele, que ele está segurando a plaquinha do KondZilla Apresenta. E na descrição do story dele ele colocou o primeiro um milhão. Então família, o que vocês acham que aconteceu? Será que o Pet gravou um videoclipe no KondZilla? Será que um webclipe? Será que ele fez alguma participação? Será que ele só foi lá conhecer a produtora do KondZilla? Ou será que ele foi um dos contratados da KondZilla Records? O que vocês acham?